Eu vejo na calma do monte, eu jogo com a bola do rei, Eu bebo em tudo que é fonte, conheço quase tudo o que sei, Na hora em que vou rezar, eu rezo sempre pra alguém, Daqueles que já se foram, um pra aquele que a pouco já vem, Tudo deve ser feito da forma que mais lhe convém, De tudo que temos na mão, pois tudo é nada também, Chuí, 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 chuá, faz as ondas das águas do mar, Chuí, 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 chuá, nanamburuquê, saravá, nanayá, Chuí, 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 chu Eu jogo com a bola do rei, eu bebo em tudo que é fonte, conheço quase tudo que sei. Na hora em que vou rezar, eu rezo sempre pra alguém, daqueles que já se foram, ou pra aquele que a pouco já vem. Tudo deve ser feito da forma que mais lhe convém. Que tudo que temos na mão, pois tudo a dar também. Chuí, 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 chuá. Faz as ondas, as águas do mar. Chuí, 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 chuá. Chuí, 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 chuá. Faz as ondas, as águas do mar. Chuí, 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 chuá. Chuí, 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 chu WAPAPARAPARA WAPAPARAPARA Lelelelelelelelelelele. Wa-pa-pa-pa-ra-pa-ra Wa-pa-pa-ra-pa-ra Wa-pa-pa-ra-pa-ra Le-le-le-le-le-le-le Wa-pa-pa-pa-ra-pa-ra Wa-pa-pa-ra-pa-ra Wa-pa-pa-ra-pa-ra A Lá-Dá-Dá-Dá-Dá-Dá-Dá-Dá-Dá.